Boa tarde, queridos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com você toda quarta-feira. É o dia que eu me encontro com você há 10 anos. Meu programa aqui é psicologia, saúde e espiritualidade. Eu falo que quarta-feira é a nossa terapia da semana. É um dia, um dia especial. E hoje eu estou com um tema muito bonito, com um tema especial hoje também. Quero agradecer você que é meu ouvinte há muitos anos, você que é meu paciente, meus alunos de sábado também, turma de regressão. Agradecer você que acompanha o meu trabalho. Muito obrigada. Antes de falar do tema especial de hoje, eu vou passar o endereço do Instituto. O Instituto Cintia Balota fica na Zona Sul, no bairro do Itaim Bibi, na rua Tabapuã, 507. No Instituto nós temos atendimentos, tem a minha equipe linda, tem ambulatório social, tratamento, terapia de vidas passadas, regressão, regressão introterina, tarot terapêutico, terapia junguiana, terapia transpessoal. Tem vários tipos de atendimento. É só entrar no site, tem toda a programação, tem a programação de cursos. Os cursos acabaram de começar, em breve vai ter a programação de 2019 já, né? Daqui a pouco entra a programação nova, tá bom? Então, se você quer marcar sua consulta também, 3168-7924 ou 947-8012-12. Vamos falar do tema de hoje? Ah, o tema de hoje, o tema de hoje é o quê? O tema de hoje é espiritualidade. Esse é um tema tão importante, mas um tema tão importante que é o título do programa, espiritualidade. Você sabe o que é espiritualidade, ouvinte? Sabe? Você sabe que as pessoas confundem religiosidade com espiritualidade? Existe uma diferença muito grande. Você pode ter religiosidade, mas pode não ter espiritualidade. Você pode ter espiritualidade, mas você pode não ter religiosidade. Muita gente, mas muita, principalmente os meus pacientes que me procuram, estão, ficam muito tristes com a religião, né? Termo religiosidade tem a ver com uma religião específica. E aí a pessoa fica triste com a religião, não se encaixa com aquelas crenças, com aqueles dogmas, e a pessoa se sente presa, não se encaixa naquilo. E aí ela para de buscar a espiritualidade porque ela acaba não se encontrando em nenhuma religião. Aí que está a diferença, ouvinte. Quando a gente trabalha, a espiritualidade não tem nada a ver com religião. Espiritualidade tem a ver com conexão interna, com autoconhecimento. Então, as pessoas, elas confundem, param de trabalhar a espiritualidade, ficam chateadas com a religião e param de buscar a espiritualidade. Então, primeira coisa, é muito importante separar. Espiritualidade é a conexão com o seu eu, conexão com a sua essência. É algo que te leva a refletir, a pensar, a analisar. Uma religião, ela já vem com as crenças, com os dogmas, com os conceitos prontos. Então, a gente faz a gente refletir. A espiritualidade é autoconhecimento. Aquilo que te faz ser uma pessoa melhor, parar para pensar. Ouvinte, o que alimenta a sua espiritualidade? Então, vamos trabalhar a espiritualidade? Trabalhar a conexão com o seu eu? Como é que a gente faz para trabalhar a espiritualidade? Será que a gente tem que frequentar algum lugar? Como é que é isso? As pessoas querem muito trabalhar a parte espiritual, a espiritualidade, não é? Elas querem muito, mas, chega, elas, às vezes, não sabem como. Como é que a gente desenvolve a nossa espiritualidade? Espiritualidade, não estou falando de mediunidade. Às vezes, as pessoas confundem também, não é? Ser espírita com espiritualidade. Então, são coisas diferentes também. Como é que a gente busca? Uma frase que a gente tem, ouvinte, que é muito legal, antes de dormir, a gente, ou antes de acordar, a gente fala, como é que eu posso ser melhor do que ontem? O que eu posso fazer, não é? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso melhorar o meu comportamento? Melhorar o meu sentimento? Cuidar de mim, não é? Ser melhor com as pessoas. Então, você se conecta com o seu eu. É a reflexão. Aí, eu falo aqui que eu, né, eu não gosto de, não sou conectada com a religião, porque a religião aperta você, tem que agir uma regra. E Deus, a energia, o universo, seja lá o que você acredita, é muito maior. Mas espiritualidade tem a ver com conexão do seu eu, conexão do seu ser. E cada um, cada um, cada um, cada um tem uma forma de alimentar a sua espiritualidade. Mas uma única forma, tem uma que é uma forma que você se aproxima para você se conectar com a sua espiritualidade, ouvinte. É a meditação, é acalmar a mente, é voltar a sua energia para o seu eu interno, para dentro, para o seu autoconhecimento. O que que Jung fala? Jung fala, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Desperta o autoconhecimento, desperta a espiritualidade, desperta a conexão. Então, muitas vezes, a gente fica confuso, né? Às vezes, tem pessoas que chegam, tem pacientes que chegam no meu consultório, e você olha a vida da pessoa e ela está perfeita. Por que que a vida está perfeita e a pessoa está como, ouvinte? Depressão. Sabe por quê? Porque a espiritualidade é o nosso centro. Não adianta a gente só ir atrás da parte racional. Não adianta a gente só ir atrás das coisas concretas. O sucesso é o sucesso conectado com o seu eu interno, com a sua essência, com o seu eu maior. Porque aquilo vai preencher, vai preencher aquilo que está dentro de você. Vai preencher, não é? O sucesso verdadeiro. Um propósito. Então, quando a gente busca, a gente tem que buscar, né? Lá no Instituto, a gente segue muito a terapia transpessoal, e a gente busca o propósito divino. Aquilo que é só trazer sentido para a sua vida. Trazer conexão para a sua vida. Porque a sua vida tem um sentido. Porque a vida tem que ter sentido. Porque senão não é só ter as coisas, mas é sentir. É se sentir bem com você mesmo. E a espiritualidade, ela tem a ver com o quê, ouvinte? Com paz, com tranquilidade, com bem-estar. E como canalizar a sua espiritualidade. Como canalizar essa energia positiva, através da meditação, através de mantras. Daquilo que você gosta. A liberdade. O que é aquilo que te faz bem, ouvinte? Fazer uma oração? Acender um incenso? Fazer uma meditação? Fazer um mantra? Acalmar a mente? Ajudar as pessoas? Tem gente que, muitas vezes, a pessoa acha que não tem espiritualidade. Porque não frequenta um lugar, ou porque não faz uma oração. Mas é uma pessoa extremamente generosa. Uma pessoa que ajuda o outro. Uma pessoa que faz. Então, tem muita espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela é muito mais ampla do que a gente acha. Não é porque eu não estou indo lá, num lugar, num centro, não faço uma oração. Que eu não posso ter espiritualidade. A espiritualidade, em si, é algo interno. De você com você mesmo. De elevação. De aceitação. De compreensão. De autoconhecimento. Porque te faz refletir. Te faz autoconhecer. E tem coisas que alimentam. Não é verdade? Tem coisas que alimentam. Como é que a gente sabe aquilo que alimenta a nossa espiritualidade? Então, o ideal é você criar, né? Você criar conexão com a sua espiritualidade. Aquilo que alimenta a sua alma. Aquilo que alimenta o seu coração. Aquilo que alimenta a sua energia. E alimenta principalmente o chakra cardíaco. O chakra do amor. O chakra da compaixão. O chakra do amor universal. Essa energia gostosa desse acolhimento. Quando a gente faz alguma coisa boa para outra pessoa. Aquilo volta para a gente. Não é? Às vezes a gente está numa vibração tão baixa. Aí tudo começa a dar errado, né, ouvinte? Então, tem dia, né? Claro que todo mundo tem esses dias, né? Mas assim, quando eu faço por quê? Porque você está numa vibração ruim. E aquilo vai... Cada passo, cada coisa que você faz vai piorando, né? Então, o contrário também é verdadeiro. Se você está tão bem, você está tão feliz, está tão em harmonia. Se você agradece, se você está bem, se você acolhe as pessoas, se você aceita as pessoas, se você é amoroso com o outro, o universo vai ser amoroso com você. Se você é generoso com o outro, o universo vai ser generoso com você. Mas tem que tomar cuidado com esse generoso, né? Porque tem gente que fala, não, eu faço tudo, mas faz e quer receber, né? Tem que ser um generoso de coração, da alma. Não é? Então, quando a gente trabalha essa espiritualidade, a gente trabalha essa paz. E pra mim, a espiritualidade, ela está conectada com a paz, que está conectada com a felicidade. Porque sem espiritualidade, a gente não encontra a felicidade. A gente pode encontrar o prazer, a gente pode ter algum tipo de realização profissional, mas sem espiritualidade, a gente não encontra. Eu não digo espiritualidade... Às vezes as pessoas falam, não, mas a pessoa tem que ser santa, tem que ser perfeita, não é isso? Ela tem sempre refletir o que ela pode melhorar, o que ela pode aprimorar dentro dela e aquilo que alimenta a alma. Fazer algo que seja algo... Mesmo, às vezes, nem todo mundo tem uma oportunidade de trabalhar com aquilo que realmente gosta, né? Mas pode trabalhar, às vezes, um hobby, fazer alguma coisa, porque aquilo vai alimentar. Aí tem gente que fala assim, mas eu não tenho nada. Eu não tenho, eu estou sem dinheiro, eu não tenho nada, eu estou mal. Pensa. Manda uma vibração, né? Recebi um WhatsApp outro dia, outro dia não, acho que ontem, falando de mandar uma vibração positiva, né? Para o dia 6, para as eleições, né? Porque a gente escuta tanta coisa negativa, só recebo coisas ruins, né? E aí, foi a única coisa boa que eu recebi, muito bacana, da gente vibrar, trazer, né? Jogar uma luz rosa, jogar uma luz de chama violeta, jogar uma energia boa, mas não quero nem falar nesse assunto, né? Mas, às vezes, a gente pode fazer uma oração, a gente pode visualizar os hospitais com luz verde, a luz da cura, a luz de cura. Então, antes da gente pedir, a gente tem que dar. A gente tem que dar, mas a gente dá como se a gente desse para a gente, com amor, com intenção. Então, se colocar no lugar daquela pessoa com compaixão, trazer aquela energia, não é? Trazer esse chakra, a gente tem que trabalhar, ouvinte, esse chakra cardíaco, que é o chakra do amor, que é o chakra da aceitação, que é o chakra do acolhimento. Quando a gente acolhe aquilo, a pessoa, a dificuldade, trazer uma vibração amorosa, vamos falar do eu amoroso, né? O eu amoroso é o meu preferido. Quando que a gente usa o eu amoroso? Para que serve o eu amoroso? Não é de relacionamentos, não. O eu amoroso é para quem tem o eu crítico, aquela pessoa dura, aquela pessoa rígida, aquela pessoa que está lá, tensa. O que é certo e errado, o que é bom, o que é ruim, nunca está bom. E aí, começa o quê? A deprimir, não é verdade? A gente tem que trabalhar o quê? O eu amoroso. Ouvinte, você tem o eu crítico? Ah, o eu crítico sofre. Para cada eu crítico, você tem que trazer, para o seu eu crítico, você tem que trabalhar o quê? O eu amoroso, o chagra cardíaco, o amor, a espiritualidade. A espiritualidade, ela tem a ver com o amor. Amor, compaixão. E como é que a gente faz, né? É treino, viu, ouvinte? Agradecer, vibrar, sabe? Experimenta. Você que está negativo hoje, tenta pensar em alguma coisa boa. Tenta agradecer. Confia. Se tanta gente falar a mesma coisa, experimenta. Aí, você vai falar para mim, né, ouvinte? Que eu já estou te ouvindo aqui, viu? Vai falar, ah, eu já tentei tantas vezes, comigo não funciona. Sabe por quê? Ainda não funcionou com você? Porque você não acreditou de coração. Você tem que acreditar. Você tem que jogar aquela energia boa, a energia positiva. Certeza, é lei do universo. Você joga uma energia positiva, a energia volta em dobro para você. O inverso também é verdade, né? Por isso, não fique preocupado com as energias das outras pessoas negativas, porque aquilo que ela joga também recebe, tá bom? Então, você que me escuta pela primeira vez, eu sou Cintia Balota. O tema de hoje foi espiritualidade. Se você quer conhecer um instituto, um lugar com uma energia maravilhosa, acesse o meu site CintiaBalota.com.br. Se você quer marcar o atendimento de terapia, de autoconhecimento, de meditação, de regressão, de tarot terapêutico, 947-80-1212. 947-80-1212. Você também pode entrar no Instagram, também pode entrar no Facebook, no YouTube, Instituto Cintia Balota, tá bom? Vamos para a nossa meditação. Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar hoje a luz rosa? Hoje eu estou na luz rosa. Hoje eu estou com a energia rosa. Vamos trabalhar o charco cardíaco? Vamos trabalhar essa energia boa? Então, para cada pessoa negativa, vamos mandar o nosso amor, para que ela receba esse amor, essa energia gostosa do eu amoroso, tá bom? Vou passar o telefone, 3168-7924, 3168-7924. Então, feche seus olhos e respire fundo. Vamos aproveitar este momento especial. Vamos aproveitar este momento gostoso. Este momento que você acalma sua mente. Este momento que você acalma o seu coração. Por alguns instantes, se concentre na minha voz e relaxe ainda mais, mais fundo em sua mente. Vamos visualizar uma linda luz azul em volta de todo o seu corpo. Vamos visualizar o arcanjo Miguel, trazendo proteção. Vamos nos transportar, voar por um lindo jardim. Veja o céu azul, veja o dia ensolarado. Coloque seus pés descalços, sinta a terra, sinta a grama. Procure uma árvore linda, confortável, um lugar gostoso. Ah, que lugar agradável. Me sinto acolhida neste lugar. Um lugar gostoso para você sentar e meditar. No meio do seu peito, no seu chacra cardíaco. Eu quero que você solte uma fumaça negra. E você vai soltar aquilo que está te sufocando. Solta o seu eu crítico. Solta a sua mágoa. Solta a sua tristeza. Pode mandar embora, isso só te faz mal. Quanto mais fumaça você soltar no chacra cardíaco, melhor você vai se sentir. Vamos aproveitar este momento. Vamos soltar aquilo que atrapalha, que bloqueia a sua vida, que bloqueia qualquer parte da sua vida. Mas principalmente a sua espiritualidade. Deixe, deixe o medo ir embora. E você vai imaginar um lindo anjo, cor de rosa. Que vai puxar com as mãos essa fumaça negra. E vai tirar aquilo que te atrapalha. Aquilo que está pesado na sua vida. Deixe, deixe ele tirar essa dor no peito, da alma, do coração. E ele puxa e uma bola preta sai do meio do seu peito. E ele joga lá para o sol, para o céu. E seu anjo, senta na sua frente. E segura as suas mãos. O anjo rosa e a luz rosa vai invadir o seu coração. E no meio do peito, você vai sentir. Vai sentir uma energia gostosa. Abre o seu coração para gratidão entrar. Deixe o seu anjo curar o seu chacra cardíaco. Traz o eu amoroso. Traz o terceiro raio, o raio rosa, no amor. Deixe invadir o seu peito. Deixe invadir sua alma. Entrega o seu problema e abre o seu coração. Traz uma energia gostosa de gratidão. E nesse momento, você se sente amado. Neste momento, você se sente especial. Porque o universo te ama. O universo te ama. Deus te ama incondicionalmente. Deus te ama incondicionalmente. Deus te ama. E até semana que vem. Gratidão.